E se as piranhas se amarra e as puta enlouquece É o Brunin, é o TS Foca e analisa, atura ou então atura Existe safadinha que gosta e que não gosta E as que gosta esconde meu piro na chota Existe as safadinha que gosta e que não gosta E as que gosta esconde meu piro na chota Duvido que agora ela não se sobe Vai galopar, galopar, galopar na piroca Faz aquele macete, esconde meu piro na chota Vai galopar, galopar, galopar na piroca Vai galopar, galopar, galopar na piroca Existe safadinha que gosta e que não gosta E as que gosta esconde meu peru na chota Existe as safadinha que gosta e que não gosta E as que gosta esconde meu peru na chota Duvido que agora ela não se soa Vai galopar, galopar, galopar na piroca Faz aquele macete, esconde meu peru na chota Faz aquele macete, esconde meu peru na chota Vai galopar, galopar, galopar na piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado